No terreiro de Umbanda Iê, 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 caboclo vem trabalhar Salve os caboclo, seu povo, vamos cantar Salve o povo de Aruanda, salve o meu pai Oxalá Salve todos da Umbanda, salve todo Juremá Salve o povo de Aruanda, salve meu pai Oxalá Salve todo de Umbanda, salve todo Juremá No terreiro de Umbanda, uma estrela brilhou A firma corrente, mata verde chegou No terreiro de Umbanda, uma estrela brilhou A firma corrente, mata verde chegou Iê, 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 caboclo vem trabalhar Salve os caboclo, seu povo, vamos cantar Iê, 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 caboclo vem trabalhar Salve os caboclo, seu povo, vamos cantar Salve o povo de Aruanda, salve o meu pai Oxalá Salve todos da Umbanda, salve todo Juremá Salve o povo de Aruanda, salve o meu pai Oxalá Salve todos da Umbanda, salve todo Juremá Iê, 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 caboclo vem trabalhar Salve os caboclo, seu povo, vamos cantar Iê, 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 caboclo vem trabalhar Salve os caboclo, seu povo, vamos cantar Iê, 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 caboclo vem trabalhar Salve os caboclo, seu povo, vamos cantar O que é isso?